Do doce à piscicultura, passando pelo café e chegando a óleos medicinais. São riquezas da Amazônia que viram negócios sustentáveis e contribuem com a economia genuína do Estado. E toda essa riqueza é apresentada no espaço Origens do Sebrae, nas noites de Expo Acre. A iniciativa é uma forma de contribuir com o crescimento e fortalecer o agronegócio no Estado Acreano. É um espaço que a gente tem representação de todas as regionais. Então tem desde o mel de Capixaba, mel daqui do Quixadá, então está bem distribuído. E é interessante que as pessoas venham visitar o espaço para conhecer e principalmente degustar os produtos que são produzidos no nosso Estado. A Lucilene, que trabalha com doces há mais de 20 anos, recebeu ajuda do Sebrae para expandir a empresa. O Sebrae, desde o início que eu iniciei a minha empresa, tem sido um grande parceiro. Uma das formas muito interessantes que ele nos auxiliou foi com a informação nutricional do meu produto. Foi muito importante na embalagem, na apresentação do meu produto, melhorou muito. Linha de crédito me auxiliou nos meus produtos também. Cascas de árvores, folhas e ervas da Amazônia, utilizadas para fazer chá, foi a aposta do Francisco para gerar renda. E o Sebrae também foi parceiro nessa inovação. As pessoas que não conheciam, passaram a conhecer, como eu estava assim esclarecendo para vocês, é que a fonte de conhecimento mesmo dos nossos produtos amazônicos, que gera a nossa bioeconomia, que também gera renda aos povos tradicionais, o Sebrae abriu as portas para nós. O Sebrae atua com diferentes projetos que auxiliam o microempreendedor no desenvolvimento dos negócios. A gente oferece consultorias, capacitações, acompanha grupo de produtores por 3, 4 anos, trabalhando a parte de gestão, de empreendedorismo, de mercado, até o preparo final do produtor para que ele consiga caminhar com as pernas próprias. O tipo de orientação vocês receberam do Sebrae? As orientações que o Sebrae tem nos dado é principalmente a gente procurar melhorar em todos os aspectos, melhorar tanto na parte de embalagem, os cuidados com os produtos, e também é um parceiro muito importante no que toca os cuidados de fazer análise das plantas. Obrigado. 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 Obrigado.